Ae! Lobisomem! Lobisomem! Auuu! Uma mãe tinha sete filhas e um menino chamado Anderson. Anderson era muito entediado, não sabia o que fazer. E logo, quando foi para a escola, adiado, todo mundo ficou rindo do Ouro. Anderson, apavorado, viu uma história do Lobisomem e acreditou. Ninguém sabia e ninguém acreditava nele. Bom, depois Anderson se transformou em Lobisomem e nunca voltou. E daí, nos quinze anos, trinta anos, Anderson, treze anos, ele fez aniversário e ele falou, ufa, até que enfim. E logo no espelho percebeu e sentiu os pelos, a orelha, tudo, pelos dentes. Depois, Anderson tinha que sair do seu quarto, porque ele estava se transformando em Lobisomem. E logo, perto da igreja, fazendo auuu, logo Anderson ficou apavorado e nunca mais gostou. Anderson foi lá para o Lobisomem. Anderson foi lá para o Lobisomem e logo ficou apavorado. Depois, abrindo um caixão, saindo o fantasma, cabeças de cabeiras e até a sombração da árvore. E aí, Anderson chegou em casa e falou, ufa, até que enfim, se não, já ia ficar apavorado. Lá na escola, as crianças disseram para um para o outro. Nossa, eu ouvi um giro muito alto, eu também. E Anderson, pensando naquelas coisas, e não sabia que existia. Logo, Anderson falou para os seus amigos. Ei, eu vou ganhar esse concurso e vocês vão ver, vocês vão ficar sem ganhar. Ha, 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 só quero ver. Então, Anderson saiu muito triste. Ficou, ficou, fazendo tarefa debaixo da árvore, tão cansado. E logo chegou, ganhou a medalha e conseguiu ganhar o fim. Não se esqueça, todos os dias. E vocês vão ver mais histórias no domingo que vem. Tchau.